A Paz do Senhor A Paz do Senhor E nós queremos Eu quero para mim e para você O Senhor O Senhor Me dividiremos Porque a dor deste amor Não cabe em mim Eu quero ali dizer Que Deus gostar de você Seja doutor As promessas do Senhor Pura para sempre E Ele prometeu que vai voltar Tudo passará Mas já não vai passar o amor de Jesus É eterno É eterno Como Deus o nosso Pai Eu quero ali dizer Que Deus gostar de você Seja o amor de Deus A Paz do Senhor Que nós queremos Que nós queremos Quero para mim e para você Amor do Senhor Amor do Senhor Que dividiremos Porque a dor deste amor Não cabe em mim Eu quero ali dizer Que Deus gostar de você Seja doutor Assim como a dor deste amor As promessas do Senhor Que Deus gostar de você E Ele prometeu Que vai voltar Tudo passará Tudo passará Mas já não vai passar o amor dEle É eterno Que é demais É eterno Como Deus o nosso Pai Eu quero ali dizer Que Deus gostar de você Seja o amor Assim como a sã Que Deus gostar de você Seja o amor 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 Obrigado.